Alô, pessoal! 1º de outubro, aniversário do velhinho. Eu sei que ele está curtindo muito lá em cima, vendo o mundo inteiro praticar essa arte maravilhosa. Eu sempre que dou uma voltinha a cavalo, lembro dele, que foi quem me ensinou a andar. Em termos de jiu-jitsu, eu acho que a coisa mais importante que eu posso fazer para homenagear o trabalho dele é sempre continuar utilizando a metodologia de ensino que ele usava. Fazendo esse trabalho aqui embaixo, eu acho que a gente vai ficar feliz lá em cima. Grande abraço a todos vocês! Feliz aniversário, Helio Grace! Pai, amigo, mestre, obrigado por todo esse legado que você deixou para a gente. Inacreditável! Te amo! Uma homenagem carinhosa ao meu grande mestre, a pessoa que me ensinou os primeiros passos no jiu-jitsu há muito tempo atrás. Uma pessoa muito especial, eu reverencio com muito carinho e muito amor. Olá, pessoal! Aqui é Silvio Bering. Bom, para falar do grande mestre Helio Grace, é difícil encontrar palavras, né? Porque, afinal de contas, devemos tudo, tudo a família Grace. Aos irmãos todos, principalmente o grande mestre Carlos, o grande mestre Helio, que nos deram um caminho, né? Nos proporcionaram tudo o que nós temos, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, o que eu faço na minha vida, na minha família, eu devo ao jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu Grace. Então, dia 1º de outubro, que fica aqui registrado o meu carinho, o meu amor e o meu respeito a toda a família Grace e ao grande mestre Helio Grace no seu dia. Que todos aí prestem sua homenagem a esse homem que nos deu o que nós temos. Muito obrigado, grande mestre! Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje é o aniversário do meu avô querido, vovô Helio, e fico muito honrada, muito orgulhosa de poder estar continuando o trabalho dele, ajudando do jeito que ele ajudou tantas pessoas, do jeito que ele mudou a vida de tantas pessoas e transformou a vida de tantas pessoas. O que eu mais tento honrar dele é a ideia de que todo mundo pode fazer jiu-jitsu, e hoje em dia eu sei isso dentro da minha alma e fico muito orgulhosa de poder fazer parte dessa história incrível que é o jiu-jitsu e é isso. Espero que está todo mundo tendo um ótimo dia aí. Parabéns, vovô! Beijão! 1º de outubro, aniversário do grande mestre Helio Gracie. Foi o homem que estilizou o Brazilian Jiu-Jitsu, transformou o jiu-jitsu japonês nesse jiu-jitsu dinâmico, nesse jiu-jitsu bonito, nesse jiu-jitsu versátil, que é o Brazilian Jiu-Jitsu. Parabéns! Feliz aniversário, mestre Helio Gracie. O senhor faz muita falta aqui e nesse dia eu queria agradecer por todos os ensinamentos, por tudo que o senhor me ensinou, pela sua atenção, sempre ali e sempre me dando direções que me ajudam a seguir o jiu-jitsu até hoje. Feliz aniversário! Olá pessoal do canal Padial Jiu-Jitsu. Professor Leonardo Xavier, estou falando aqui de Destin Floyd. Um dia muito especial, 1º de outubro, dia do nosso cofundador do Gracie Jiu-Jitsu, o grande mestre Helio Gracie. Acabei de finalizar um seminário aqui em um camp na praia em Destin que eu acabei de fazer. e com certeza o honramos e homenageamos o grande mestre com toda a nossa gratidão, respeito e amor. Grande mestre, muito obrigado. Sempre grato pelas lições, pelo seu serviço, a nossa amada arte e a jornada continua. Abraço a todos! Meu nome é Joe Moreira, queria dar meus parabéns ao grande mestre Helio Gracie e principalmente agradecer a ele pela filosofia, pelos ensinamentos dele. Se hoje eu sou uma pessoa melhor e vivo do jiu-jitsu, agradecer muito a ele. e principalmente agradecer a ele pela visão que ele teve como começou a fazer o jiu-jitsu. Porque se não fosse essa visão, hoje a gente estaria lutando até hoje o jiu-jitsu japonês. Muito obrigado, grande mestre Helio Gracie e feliz aniversário. Um ouço! Dia 1º de outubro é dia de Helio Gracie, o nosso saudoso grande mestre. Nós, irmãos Valente, tivemos o privilégio de aprender com ele durante 30 anos. Helio Gracie é um gênio do jiu-jitsu, dedicou 80 anos de sua vida sem interrupção à prática do jiu-jitsu. Acima de tudo, um professor que desenvolveu um método de ensino fantástico, dando acesso ao jiu-jitsu a todas as pessoas, independente de tamanho, de peso, de idade, de capacidade atlética. Nós sentimos muita saudade e homenageamos ele todos os dias em nossa academia, mantendo vivo o seu método de ensino e toda a sua filosofia. Viva Helio Gracie! Fala aí pessoal, tudo bem? Sandro Padial aqui, em nome do canal Padial Jiu-Jitsu, em meu nome, em nome de Fábio Kutakau também, que não pôde participar dessa homenagem. Nós estamos aqui para parabenizar com essa edição desse vídeo que todas as pessoas mandaram, e também em meu nome, em nome do canal, homenagear o grande mestre Helio Gracie por todos esses feitos, por essa vida dedicada à evolução de uma arte marcial e com essa arte marcial transformar a vida de muita gente. Vocês viram, estão vendo aqui todas as suas pessoas falando em gratidão, do fundo do coração, em agradecimento a todo esse legado. Então isso aí, grande mestre, muito obrigado e fique com Deus, que Deus sempre ilumine. Olá galera, muito boa de luta da arte suave. Está falando aqui o professor Carlão Barreto. Estou aqui com muito orgulho para falar sobre o grande mestre Helio Gracie. Na verdade, eu estou aqui para agradecer a bravura, a resiliência, a determinação desse grande mestre. Se não fosse a bravura dele, a determinação, acreditar num sonho, com certeza a família do Jiu-Jitsu não seria o que é hoje. Somos uma nação, a nação da arte suave, a nação do Jiu-Jitsu. E devemos agradecer, devemos reverenciar ao grande mestre Helio Gracie e ao grande mestre Carlos Gracie e toda a família Gracie. Obrigado por tudo. Estamos juntos, sempre lutando pelo Jiu-Jitsu. Sempre lutando como o Jiu-Jitsu é, uma bandeira, uma nação, uma família. Jiu-Jitsu é mais que uma luta, é um estilo de vida. Grande Mestre. Fala galera, aqui é o Fê Palavos. Hoje é dia 1º de outubro, o dia que seria comemorado mais um aniversário do grande mestre Helio Gracie. Eu só tenho que vir aqui agradecer ao mestre Helio Gracie, que se hoje eu vivo do Jiu-Jitsu, sustento dois filhos através do Jiu-Jitsu. Todo o meu agradecimento ao senhor, mestre Helio, ter desenvolvido isso no nosso país e poder ter dado emprego para tanta gente. Eu sou um deles. Eu pude agradecer em vida, pude homenagear em vida e hoje seria completado mais um ano de aniversário do mestre Helio Gracie. Muito obrigado por tudo. Pessoal, sou o professor Luciano Ribeiro, representante da Academia Gracie e Maitá Registro, passando aqui no canal do Padial, o melhor canal de artes marciais, para lembrar a grande comemoração do aniversário do maior difusor do Jiu-Jitsu no Brasil, o nosso samurai, o grande mestre Helio Gracie. Fala pessoal, aqui o professor Wahib da Nova Zelândia, passando aqui hoje apenas para deixar a minha homenagem ao grande mestre Helio Gracie, porque se hoje nós brasileiros carregamos conosco a nossa bandeira verde e amarela do Brasil ao redor do mundo, ensinando o Jiu-Jitsu, foi graças ao mestre Helio Gracie, que transformou aquele velho Jiu-Jitsu japonês num novo e eterno Jiu-Jitsu brasileiro. Osso, obrigado, mestre Helio Gracie. Saudações a todos, professor Alexandre Paiva, um grande abraço para o Padial, o seu canal, o Fábio Kiu também. Hoje, então, comemorando o aniversário do grande mestre Helio Gracie, fica aqui um abraço da Academia Fada, em nome do mestre Helio Fada, cujo nome é a memória do mestre Helio Gracie, um grande abraço a todos que assistem esse canal e comemoram, junto conosco, o aniversário do grande mestre Helio Gracie. Bom, hoje é dia do nosso grande mestre Helio Gracie, uma importância gigantesca para o nosso Jiu-Jitsu, fundador do Jiu-Jitsu brasileiro, e uma arte espalhada de uma maneira magnífica pelo mundo, levando a nossa cultura e conquistando o coração de muitas pessoas, transformando vidas. E a gente só tem a agradecer e homenagear essa figura tão importante. Obrigado, Helio Gracie, por tudo. Seguimos na missão. Hoje é aniversário do mais brabo dos bravos, grande mestre Helio Gracie, o cara responsável por manter a essência da arte marcial dentro do Jiu-Jitsu, manter o Jiu-Jitsu voltado para a defesa pessoal, realmente uma arte eficiente, um cara que desafiou muita gente, foi desafiado e lutou sempre com honra. O único, talvez o único ou um dos poucos atletas que nunca lutou marmelada, sempre foi luta de honra mesmo. Parabéns, mestrão. Um grande exemplo para toda a comunidade do Jiu-Jitsu. Bem grande, mestre Helio Gracie. Galera, tudo bem com vocês? Claudio Bueno, aqui da região de Campinas, São Paulo, represento a Cação Gracie aqui em nossa região. E eu quero mandar meus parabéns ao mestre Helio Gracie, que nos deixou um legado fantástico e está lá em cima olhando por nós. Os! Um forte abraço a todos. Os! Professor veterano Belo Horizonte, Helio Jiu-Jitsu. Parabéns, mestre Helio. Obrigado pelo trabalho árduo durante anos, em prol do Jiu-Jitsu brasileiro. Obrigado a toda a família Gracie por ter levado em frente todo esse legado. Obrigado, mestre Padial. Os! Salve, galera. Professor Kleber Amorim, da SET Jiu-Jitsu. Hoje, dia 1º de outubro, o idealizador do Jiu-Jitsu brasileiro, mestre Helio Gracie, completaria 109 anos de idade. E eu quero deixar registrado aqui os meus sinceros agradecimentos por esse legado incrível que nosso grande mestre nos deixou. O Jiu-Jitsu me desenvolve muito como ser humano e continua, literalmente, mudando a vida e a saúde de muitas pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Parabéns, mestre Helio Gracie. Muito obrigado por tudo. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Professor X, entendeu? Hoje é dia 1º de outubro, aniversário do lendário mestre Helio Gracie. Queria agradecer muito a ele e a toda a família Gracie, que se não fosse eles, hoje eu não seria quem eu sou, entendeu? E tudo que eu tenho na vida é graças ao Brazilian Jiu-Jitsu, a todos os países que eu já visitei no mundo, é graças ao Brazilian Jiu-Jitsu, e eu sou Brazilian Jiu-Jitsu até o final. Os! Existem alguns pequenos desencontros quando o tema é Jiu-Jitsu, na história do Jiu-Jitsu. Mas uma coisa que não tem desencontro, uma coisa que se não fosse pelos irmãos Gracie, nós não podemos discutir. Brazilian Jiu-Jitsu é Brazilian Jiu-Jitsu por causa deles. Parabéns, mestrão! Os! Fala rapaziada, Thiago do canal Choco BJJ. Bom, falar do mestre Helio Gracie é falar de Jiu-Jitsu, né? Mestre Helio Gracie foi o grande responsável por ensinar o Jiu-Jitsu aos membros da própria família, né? Ele que era o responsável por isso. Ele fez os combates que levaram o Jiu-Jitsu a um novo patamar, né? Até os dias de hoje. Ele foi o responsável pela criação da primeira federação de Jiu-Jitsu, que fez com que nós tenhamos hoje o Jiu-Jitsu disseminado pelo mundo inteiro de forma esportiva. O mestre Helio Gracie foi o responsável por formar grandes e grandes mestres, né? Que hoje são, que espalharam toda a sua sabedoria pelo mundo. Na minha opinião, toda academia tinha que ter uma foto do mestre Helio Gracie, e todo dia ser reverenciada. Porque se estamos aqui hoje, é porque ele deu seu sangue e seu suor. Os dois clubes são nascentes de Fortaleza, Ceará. Congratulam hoje com toda a comunidade do Jiu-Jitsu no Brasil e no mundo, e em especial com a família Gracie e os filhos e descendentes do professor Helio Gracie. Grão-Mestre que incentivou a modalidade do Brasil e criou toda a estrutura, toda a base estrutural para que exista hoje o que conhecemos hoje como Jiu-Jitsu brasileiro, e tudo que ele gerou de empregos, oportunidades e sobretudo de saúde na vida das pessoas. Um grande abraço à família do professor Helio Gracie e que Deus o tenha em sua glória. Beleza galera, professor William aqui na área, agradecer e parabenizar o grande Mestre Helio Gracie pelo seu aniversário hoje, dia 1º de outubro. Parabenizar também pela criação e a difusão do Brasil no Jiu-Jitsu, essa comunidade grande e enorme que está sempre unida em prol da prática. Osso! Olá galera, Eduardo Rodrigues aqui, passando para desejar um feliz aniversário para o nosso saudoso e grande Mestre Helio Gracie, e parabenizar não só pelo seu aniversário, mas por tudo que ele deixou para nós, todo o legado que ele deixou, a história do Jiu-Jitsu, tudo que ele fez pelo esporte, e tenho certeza que ele está orgulhoso lá de cima do trabalho que todos vêm fazendo, grandes professores e a sua família também em relação ao Jiu-Jitsu. Um grande abraço! Salve Padial, muito obrigado pela oportunidade, a instrutor Costa de Ibirama, do seu treinamento Costa, Auro Jiu-Jitsu, passando aqui para agradecer e parabenizar o grande Mestre Helio Gracie, graças a ele a gente é o que é hoje, graças a todo o suor, toda a luta, tudo que ele fez lá atrás, a gente conseguiu chegar onde chegou. Muito obrigado Mestre Padial pela oportunidade. Aqui é Mestre Carlos Roque Júnior, de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, da Bunny Fight Combat. Eu queria mandar muita luz, muita energia nessa data festiva ao grande Mestre Helio Gracie. Gratidão por tudo, pelos ensinamentos, pelo legado que os senhores e seus irmãos nos deixaram. Nosso maior respeito e que o senhor receba muita luz aí, muita energia positiva aí. Boa tarde, JP Cavalcante, filho do Mestre Bando Cavalcante. Passando para desejar os parabéns do Grão Mestre Helio Gracie, um dos pioneiros do Jiu-Jitsu no Brasil. Meus parabéns, tudo de bom, que Deus abençoe, máximo respeito. Meu nome é Emerson, sou faixa preta 3 graus, líder da Helio Jiu-Jitsu do Belo Horizonte. Venho aqui parabenizar o Mestre Helio pelo aniversário e por tudo que ele fez no Jiu-Jitsu. Por tudo que eu conquistei também, vivo muito a ele, porque se não fosse ele ter dado os primeiros passos, não conseguiríamos continuar essa caminhada. Que Deus abençoe a família dele. Eu sou o David Nascimento, faixa preta da Bunny Fight Combat. Hoje eu quero deixar aqui as felicitações para o grande Mestre Helio Gracie, ok? Se não fosse por vocês, nada disso seria possível. A gente é o que é, por causa de vocês. Felicidades e gratidão eterna sempre. Bela homenagem, Sandro. Hélio Gracie foi um homem à frente do seu tempo. Então é um... não tem muito o que falar sobre essa pessoa. Acho que todos nós que amamos o Jiu-Jitsu sabemos o quanto foi a sua importância. Parabéns, Sandro, pela homenagem. Pessoal, aqui é Manuel Barroso, da SAS, de Fortaleza, Ceará. Mandar um abraço para toda a família do Jiu-Jitsu. Comemoração hoje do aniversário de vida do Helio Gracie, né? O grandioso, saudosista. Um abraço a todos. A família do Jiu-Jitsu, a família da luta livre e do judô. Hoje é 1º de outubro, aniversário do grande Mestre Helio Gracie. Quero parabenizar ao Mestre Helio Gracie. Muito obrigado, Mestre Helio Gracie. Muito obrigado à família Gracie. Meus parabéns, grande Mestre. Sou seu fã. Aqui quem está falando é o seu fã de carteirinha, Johnny Liro. Meus parabéns, grande Mestre. Ouça!